Após anos de muito estudo, cientistas aprovam uma fórmula inusitada, capaz de desintoxicar e nutrir seu corpo ao mesmo tempo. Trouxemos ao Brasil a fórmula mais avançada, que está revolucionando a perda de peso e o ganho de vitalidade em um tempo jamais visto antes. Estudos clínicos comprovam sua eficácia. A fórmula de Agarlin acelera o seu metabolismo, queimando gordura, Agarlin não só emagrece, como te ajuda a ganhar mais saúde, reduzindo os seus níveis de pressão arterial, controlando o diabetes, diminuindo o colesterol e a gordura no fígado, te ajudando também a controlar aquele apetite voraz, e que causa aquele efeito de barriga inchada. Melhora a saúde do coração, melhora a sua agilidade mental, desintoxica o fígado, aumenta os seus níveis de energia do corpo, ajuda a controlar a ansiedade, que te faz querer comer todos aqueles doces, e o melhor de tudo isso, sua fórmula é natural e de origem vegetal, livre de agrotóxicos. Agarlin vai funcionar para mim? Médicos e nutricionistas recomendam. A fórmula de Agarlin foi clinicamente comprovada por diversos estudos científicos, trazendo segurança e resultado comprovado em mais de 97% dos pacientes tratado com os ingredientes dessa fórmula extraordinária e sem igual. Pesquisa feita em laboratório, não testado em animais. A fórmula do Agarlin foi criada exclusivamente para você que não consegue perder peso e que já tentou de tudo para emagrecer. Foram anos de pesquisas científicas com os melhores componentes naturais, capazes de comprovadamente fazer uma pessoa perder peso em pouco tempo. Imbatível, irresistível, impossível querer um só. Compre já o seu Agarlin no site abaixo do vídeo e acabe com o sofrimento de estar acima do peso. Compre já o seu agarlin no site abaixo do vídeo e acabe com o seu agarlin no site.